A CIDADE NO BRASIL Eu corro muito e vou pra todo lado Levando comigo quem tá do meu lado É, é o que eu te disse Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim Ah, não perco o tempo, nem perco a hora Ah, esse é o momento, a hora é agora Ah, vivo cada instante, não quero perder nada Ontem está distante, ficou lá atrás na estrada Só não insistir no viver sozinho Viver sem você, sem você E sempre que eu fujo, te levo aqui Aqui comigo, porque te amo Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim Eu aproveito, cada minuto Se fiz, tá feito, eu nem discuto É, é o que eu te disse Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim Ah, não perco o tempo, nem perco a hora Ah, esse é o momento, a hora é agora Ah, vivo cada instante, não quero perder nada Ontem está distante, ficou lá atrás na estrada Só não insistir no viver sozinho Viver sem você, sem você E sempre que eu fujo, te levo aqui Aqui comigo, é porque eu te amo E eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim É, é o que eu te disse Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim O Wilson Sideral, aqui no Bom Demais Bom, já que a gente tá comemorando 10 anos e tem aquele quadro retrô Que tal a gente fazer uma retrospectiva da sua carreira? Como é que começou tudo isso? Quem foram seus grandes inspiradores? Bom, na verdade, Sheila, eu venho de uma família que é muito apaixonada por música Então, assim, desde os meus avós, principalmente do lado da minha mãe Todo mundo toca violão e canta Lá em casa, quando tem festa de família É, pão de queijo, cervejinha Dá até briga pra ver quem pega o violão pra cantar Porque todo mundo sabe Todos os meus tios mais velhos cantavam Jovem Guarda pra gente Roberto Carlos, Seresta, os tios mais novos adoram MPB E assim, eu e meus irmãos, crescemos naquele ambiente muito, muito musical Muito fértil, e aí eu me interessei aos 8 anos por violão Comecei a aprender os primeiros acordes e tal Isso era na época dos anos 80 E aí os primeiros grandes ídolos que eu tive foi aquela geração do rock brasileiro dos anos 80 Legião Urbana, Lulu Santos, Cazuza, Paralamas Essa galera que até hoje eu amo tocar, nos shows eu toco Faço algumas homenagens, umas releituras dessas bandas São eternos, né? São eternos, exatamente Até hoje fazem um sucesso Inclusive nesses projetos que a gente tá fazendo no Sideral com Vida Isso são coisas que a gente tem muito em comum com todo mundo Então a gente canta com os convidados, assim Esses grandes hits, né? Do Paralamas de sucesso, que a gente adora Titãs, também coisas do Tim Maia Jorge Ben Tudo isso faz parte da música brasileira Claro que aí, com o passar dos anos A gente vai evoluindo e ouvindo também outras coisas Aí fui pesquisar sobre Black Music, Soul Que são coisas que eu adoro Essa coisa da música negra americana dançante Adoro também Que a gente gosta de tocar e dançar Fui pesquisar como guitarrista, instrumentista Ouvir blues e, né? Nosso MPB Então, assim, muita coisa rola nesse caldeirão de informações No qual eu tiro elementos pra compor as minhas músicas, né? Que, aliás, são várias composições aí de sucesso Dá pra gente dar uma palhinha aí? Claro Acho que uma das mais Das pessoas que estão em casa aí Conferir os sucessos que você já compôs Então, mais cedo eu toquei Um Beijo Seu, que foi gravado no DVD do Tomate Mas eu acho que é a primeira de todas as composições minhas Que foram um grande sucesso E que é uma parceria constante com a galera do Jota Quest Que é a banda do meu irmão, Rogerinho Flauzino, né? Vocalista do grupo E ele gravou essa aqui Um dia feliz Às vezes é muito raro É, é, é Falar é complicado Quero uma canção Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo cantar junto Fácil Extremamente fácil Pra você Eu e todo mundo cantar junto É Quero mais Tem mais E tem mais Com a galera do Jota tem outras que são muito boas Na moral Na moral Só na moral Na moral Não pare Na moral Na moral Só na moral Na moral No Brasil No Brasil No Brasil só na moral Chega lá então Na moral Na moral Só na moral Na moral Não pode parar Então não Na moral Na moral Vou levando o som na moral Bom demais Com essa vida corrida De compositor Né Cantor Fazendo essas viagens Pelo Brasilzão Afora Dá tempo de curtir Igual você tá vindo agora Pra Salvador Né Fazer esse projeto Essa temporada Você consegue curtir Conhece um pouco De Salvador Dos bairros Da cidade Salvador Depende um pouco Da correria do dia Né Às vezes dá tempo De curtir Pegar uma prainha Tomar um solzinho Pra dar aquela Porque a gente Mineiro já viu né Fica longe do mar Ah não E a gente sente Uma falta danada Não dá Dessa água Desse sol gostoso Eu amo o Nordeste Isso aqui pra mim É como se a gente Entrasse no mar E desse uma limpada De toda a correria De todo o estresse O dia a dia Mas nem todo dia dá Porque é uma vida corrida Às vezes Você acorda muito cedo Pra ir pro aeroporto Pegar um avião Toma aquele chá de aeroporto Aquela coisa Que você sabe bem como é Pois é Mas sempre que eu posso Eu procuro curtir a cidade Ver se eu acho Aquela comidinha da terra Pra experimentar O Pelourinho você conhece Já Já conheço Mas não nessa viagem agora De outros carnavales Já passeou Conseguiu passear lá Pelourinho É lindo O que tá faltando É levar minha esposa lá Porque ela viaja comigo Trabalha na produção E eu não consegui Levar ela ainda Mas é uma promessa Que eu fiz pra ela Durante essa temporada aqui De levar ela pra conhecer O Pelourinho É linda demais É muito gostoso É muito linda É muito linda A história Tem esse cheiro Essa cor de Brasil De história E o meu bairro é massa É hoje no Pelourinho O nosso cartão postal de Salvador E é Ana Portela Que vai apresentar esse bairro hoje Que é massa Roda aí O meu bairro é massa De hoje Veio prestigiar o centro cultural O Pelourinho Apelidado carinhosamente De Pelô Pelos moradores E visitantes Menino me leva pro Pelourinho Menino me leva pro Pelou O Pelourinho É o centro histórico Da cidade de Salvador Diria até O centro histórico Da Bahia E por que não O centro histórico Do Brasil Afinal Foi aqui Que o Brasil começou Não é mesmo? O Pelou É um lugar incrível É comum por aqui Ver turistas E mais turistas Fotografando Todas as imagens Do local Vai na cerveja de onde? Eu vim de Manaus Qual a sensação De tirar foto Ali da sacada De Michael Jackson Gravou o clipe A sensação é maravilhosa A Bahia A alegria Agora finalmente Eu tô me sentindo na Bahia Depois de conhecer Aqui o Pelourinho Andando pelas ruas Do Pelourinho Podemos conferir Muitas coisas legais Encontramos de tudo Lojas de artesanato Restaurantes Bares Museus Artistas E muito mais Cada um com sua história E falando nisso Que tal a gente conhecer? Ahá E aqui É o salão do Oliver Esse menino aqui É super conhecido Começou cortando cabelo Na rua Não foi? No meio da rua Olha, isso começou Na década de 90 Né? Onde eu comecei A cortar cabelo No meio da rua E tal Aquela coisa toda As pessoas É É Acharam muito interessante Estar cortando cabelo Na rua E não só fazendo cortes Como fazendo desenhos Também E como é dormir com aqueles tererês na cabeça Dá problema Machuca E a negona Reclama Ai, 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 ai Minha, que pergunta é essa? Mas veja só É Não Não machuca Não incomoda Porque já usa há 15 anos Cabelo? Cabelinho Pelourinho cheio de diversidade Tem outro salão aqui do lado Salão da Negra Joe Ela que faz os turbantes maravilhosos E também cuida do cabelo aqui da Negrada Vem cá Cabelo Aqui está a Negra Joe Ei, que mulher maravilhosa Bonita guerreira Como é que foi essa paixão Por cuidar dos cabelos Dreds, né? Todas as pessoas que vêm aqui Você procura estar sempre trabalhando Fazendo essa coisa linda que é, né? Cabelos turbantes Olha, quando eu comecei a gostar Amar E valorizar mais o cabelo étnico Foi dentro da minha própria casa Já criança Eu sempre gostei do cabelo diferente Sempre gostei do cabelo exótico, né? Joe, você também foi dançarina, né? Já dançou aqui muito pelo Pelourinho Pelos grupos afros daqui? Fui dançarina Não sou dançarina Por favor, né? Como é viver aqui no Pelourinho? Como é o Pelourinho? O Pelourinho é uma casa Emocionou É, o Pelourinho eu gosto do Pelourinho Quando eu cheguei no Pelourinho nos anos 70 Eu sabia que aqui ia ser meu palco Foi nessa mesma rua aqui que eu cheguei E hoje eu estou aqui E aqui é que eu deixei a minha história mesmo Seguir pro mundo O Pelourinho é... Eu acho que o Pelourinho, se algum dia mudar de nome Tem que ser me agradável É, porque eu amo o Pelourinho mesmo Pelourinho é massa! A gente tem uma coisa muito especial aqui no Pelourinho Que eu gostaria de mostrar pra vocês É a banda de dar Sabe por que eu digo que é muito especial? Porque eu já fiz parte desse grupo por muito tempo Será que eu ainda dou jeito? Será que eu tenho um jeito ainda de tocar? Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Pelourinho é aqui Um verdadeiro beijinho Se levar a joia e não vai lá Quando se não deve estar a vir E era o futuro ao hogar A nossa faronil A nossa fã do tipo é no Brasil Sancar a vaga lá e Fazer contra a mistura na mão E ainda faz a missão E as fãs se invas E o primeiro que é a inversão E aí E aí É isso aí E aí Tchau!